inclusive dentro da lsmw eu vou mostrar lá você tem uma função para chamar eles eu não preciso necessariamente entrar nessa tela e lá ele mostra para você o layout estrutura que ele tem ele funciona ele funciona relativamente bem dá para usar ele dentro da lsmw então sim e aí eu entendi a pergunta muito boa pergunta por sinal é um programa é localizado para fi só migra dado de fi então ele praticamente ele na verdade mais precisamente e só migra dado de cadastro de imobilizado aí eu quero fazer uma lsmw para lançar imobilizado eu posso lsmw você pode aqui eu não posso eu quero fazer um lançamento de venda de mobilizado baixar minha carteira tudo bem que eu tenho ferramentas standard para baixar minha carteira de mobilizado mas vamos supor que você queira fazer por smw eu posso por aqui eu não posso aqui é exclusivo para lançar o cadastro imobilizado né você deu entrada a compras lá comprou né o cara vai ele liga lá ou entra em contato com a contabilidade fala tô adquirindo aqui um bem é uma máquina o equipamento novo uma máquina de corte para a indústria e tudo mais é a contabilidade informa o número do imobilizado você põe no pedido esse número de mobilizado e aí vida segue esse número de mobilizado é ele que nasce por exemplo nesse processamento é claro que um só você vai na transação a s01 cria mas quando da migração de dados é do novo sistema que está sendo implantado você tem mil dez mil enfim e é só para esse cadastro do imobilizado esse cadastro que vai lá no pedido boa pergunta aí esse daqui não serve para lançamentos com valores é bem localizado para fi isso aqui depois eu quando o material tiver disponível estou indicando aqui alguns links com documentação importante que você pode consultar esse esse caso lá esse aqui é é uma migração de fornecedor então é um é um sapimento da índia ele mora na inglaterra o ravi ele fez um ele blogou lá uma documentação que tá bombando lá que é muito muito prática então vai ajudar muito aí é mas ele fez para fornecedor e aqui alguns é o iq é o iq da comunidade sap então tem alguns pré-requisitos e informações importantes que você tem que tomar na hora que você estiver fazendo a migração isso aqui é uma discussão minha que eu comento alguns dados sobre fazer a migração no fim do ano ou no meio do ano então foi uma pergunta lá uma dúvida de alguém eu fiz um comentário que ficou grande virou até uma documentação e o recomendo aqui depois você vai estar disponível falando um pouco aqui da transação em si então que transação é essa lsmw como eu falei ela não é específico de módulo né então ela pode ser usada para qualquer outra ferramenta eu posso ter uma transação por exemplo se abre uma tabela de custo mais em como eu já fiz eu tenho tem um processo de intercompany que é o intercompany que vocês podem até conhecer então pra linkar uma empresa com outra eu tenho que fazer um relacionamento se eu tenho por exemplo é um template de uma construtora eu tinha 190 empresas cada prédio cada construção da empresa da cada prédio e produto daquela construtora era uma empresa por vias legais e fiscais eu tinha 190 ele queria fazer uma operação intercompany falei vou passar um ano aqui amarrando uma empresa com outra então abri a tabela e via lsmw acessei a c16 e coloquei o empate lá então preenche tudo na planil excel e foi acho que foi mais de 600 linhas de 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 cruzamento lá a não acho que bem mais que isso mais de mil até porque você multiplicar 190 por 190 vai dar um um número alto aí por essa por lsmw é uma transação que todo mundo quer que o fi não tem o estando não tem estorno de pagamento ou compensação fbra no estando é na mão aí eu fiz olha então eu não conto as a pagar eu rodei f110 baixei aqui 300 itens tudo errado tava com data de vencimento para o mês que vem acabei baixando agora o que é que eu vou fazer sente chora porque fbra é um por um eu vou ter que entrar um por um vai a menos que você conheça lsmw daí você faça lsmw para fbra a qualquer diferença eu aprendi lá que eu faço migração de ativo fixo na hora a gente vai ver ele tem não sei se alguém já mexeu com shdb que é você meio que fotografa uma macro de excel imagina macro de excel que depois no final você tudo que você fez ele grava em algum lugar ele repete então é uma gravação é só mudar o código da transação e fazer a gravação na transação que você quer eu costumo dizer lsmw é feia para quem não conhece se você faz uma vez acabou o mistério perdeu a graça então aqui só para gente entender eu tenho 14 passos daqui eu acho que 5 passos a gente não usa né alguns passos são obsoletos esse segundo já é automático aqui a gente vai ver isso depois eu tenho um menu de usuário né eu tenho a opção várias opções aí arcaicas aí que é porque uma transação que é não sofreu muita mudança desde que foi criada né então eu ligo e desligo a coluna de números só para ficar bonito eu aciono o duplo clique ou não porque eu posso deixar o mouse aqui o meu ponto de inserção e executar e aí eu entro nessa opção se eu quiser com duplo clique eu clico duas vezes ele já vai então algumas opções pequenas aí o overview eu posso por exemplo se você quiser levar a informar para alguém olha o que tem feito aqui olha eu tenho uma opção lsmw mas o que é que você fez nela ou quais são os objetos que você usou nela aqui que transação a falar meu só entrando no meu sistema para ver não não precisa disso você pode clicar o objeto overview ele vai dar um relatório de tudo que tá aqui dentro que você pode compartilhar com outra pessoa e aqui o atchou logo que você pode acionar ou não a customizar essa visão aqui eu quero tirar a itens que eu não tô mexendo e tem mais itens que pode entrar aqui também por exemplo lsmw ela aceita códigos abap então eu posso fazer uma migração de dados inteligente eu não sei eu confio no cara lá do seola o que usa lá acho que ele não ele não migrou o centro de custo se eu jogar minha planilha para dentro aqui vai dar erro que é que você pode fazer posso colocar um código aqui abap que ele só lê aquela linha né ele só prossegue com aliás só lê a planilha inteira se tudo que tá nela todos os objetos dela conta empresa centro de custo estiverem devidamente criados então ele faz um cheque nisso é um exemplo que acontece então no rollout que eu passei eu especifiquei isso aí o abap construiu ficou muito logo ficar muito lento né ela demora horrores aí mas você sabe que ela não vai parar você vai rodar o processamento ela vai seguir andando é uma opção dentre outras opções que a gente tem aí com ela bom então aqui eu fiz um eu coloquei esse nó aqui que é para a gente tentar no visual entender o que é que essa transação faz eu tenho de um lado minha planilha excel e aqui só as colunas que eu tenho né então a planilha cada linha da planilha vai ser um registro ou seja cada linha da planilha um dado mestre que eu vou criar então minha primeira coluna vai ser classe do ativo segunda empresa terceira descrição descrição mãe do item porque eu posso ter sub itens enfim placa de veículo quantidade valores é depreciação acumulada monta minha planilha dentro de um projeto o responsável por essa planilha aí é o que usa né da implantação do ativo fixo então consultor limita-se a construir isso aqui passa porque usa lá e fala meu preencha aí tem 100 mil ativo fixo então você vai fazer 100 mil linhas aqui dentro desse excel então essa é minha planilha então eu chamo isso aqui do source fields então campos fonte é a minha fonte do input da transação eu vou amarrar isso aqui aí eu falei do s hdb né então aqui é o recorde display recorde essa tela aqui que a primeira opção da transação a gente vai ver depois ele já me permite aqui fazer como eu dei mais ou menos o exemplo da macro eu vou gravar mais ou menos uma macro da minha transação eu vou pegar um modelo você pode pegar simplesmente uma um cadastro de ativo fixo que alguém já criou né que já fez e fazer igual só para gravar os campos todo o campo que tiver valor ali dentro que você clicou ele vai sair aqui ele está sendo lido então ele grava aqui esse recorde né por exemplo a s01 a s91 que a transação da migração a s01 é a que fica liberada para o dia a dia a s91 ela é bloqueada desde sempre ela só entra na migração porque ela abre campos que não deveriam ser aberto no dia a dia por exemplo data de incorporação né você essa data é automática nela não ela tá aberta para sempre para a migração né mas depois o cara de beijo tem que trancar isso aí é perigoso deixar aberto então tô pegando a minha transação amarrando com excel através de quem dessa tela aqui o fio de mapping conversion rules é aqui que eu posso até inserir código zabap como eu falei então nessa tela não tá dando para ver muito bem aqui mas eu tô pegando aqui esse campo por exemplo a classe do ativo fixo que veio do source tá escrito aqui source e conectando ele com o meu mapeamento aqui então já sei que o campo a nlkl que é o campo a set class ele tá amarrado essa primeira linha com esse cara aqui que é do meu mapeamento então vou fazendo todas as amarrações do excel com os campos da transação então já começa a fazer sentido como que ele vai trabalhar então seguindo andando aqui depois a gente vai ver um passo a passo tá isso aí é só para se especificar e a gente já pula aqui para requisitos então falei ali da migração cheguei a comentar aqui que tem dois tipos de migração no final do exercício e no meio do exercício tá então a lcmw ela vai me fazer o link da minha planilha excel com a execução da transação cada linha é um registro cada linha do excel vai ser uma vez que eu fiz a s91 a diferença que eu não preciso ir na s91 100 mil vezes ele leu excel e o sistema faz sozinho lá de uma vez só há um detalhe daquele programa nossa já falta 15 minutos é um detalhe daquele programa que a gente falou um dos programas ele coloca dados direto na tabela então ele ganha performance mais de certa forma ele pode colocar dados inconsistentes daí ou depois então vamos adiantar um pouco no final do exercício essa que é a melhor migração por isso que geralmente implantações prefere se não só pelo lado do ativo fixo mas de outras áreas também fazer sempre na virada de dezembro para janeiro no fim do exercício fiscal né então você não tem problema contábil se faz o encerramento lá das contas de resultado apropriação de custos de lucro sem de lucro então não tem problema contra isso quanto a isso no ativo fixo é muito mais fácil também se eu pego aqui essa migração eu só tenho que me preocupar com o passado até porque eu não tenho 2014 ainda coloquei nesse exemplo de 2014 já quando eu faço no meio do exercício se eu tenho um live ali para junho aí eu tenho um problema eu tenho que fazer duas duas migrações para ativo fixo diferentes eu tenho que fazer um mapeamento para o meu passado do ano passado o exercício está encerrado mas eu tive um pedaço aqui no exercício que já andou né vamos supor que eu esteja aqui em novembro ou junho meio do ano junho julho eu já tive ali seis sete meses que já andaram ele vai no outro lugar isso aqui é uma informação que vai ser tratada diferente dessa aqui é outra migração a transação é a mesma mas ele muda o mapeamento então lsmw muita gente até tem dificuldade por causa disso eu tô com a mesma transação mas dependendo do todo dado que eu entrar ela muda campos na tela então ela ela é muito dependente de status de campo se você mudou o campo na tela logicamente a minha planilha ela tem 10 colunas o cara colocou um campo aqui que aparece uma informação a mais eu tenho que fazer 11 colunas 10 colunas vai dar erro então tem que fazer uma planilha de 10 colunas uma planilha de 11 colunas e fazer duas etapas então quando eu fiz esse projeto aqui por exemplo esse aqui é o o de 2012 o rollout da atos origem então eles estavam migrando méxico colômbia chile argentina e brasil né no meio do ano então foi uma confusão tinha muito item só brasil sempre brasil para complicar na localização 15 mil itens então tem que fazer duas planilhas diferentes porque era no meio do ano go live em junho onde é que eu defino isso eu definir essa data nesse custo mais em aqui eu coloquei órfã é você sabe que os pró que é o implementação gays mas se você digita a transação órfã ele já vem é no custo mais em só do ativo fixo é mais fácil para você visualizar então esse é o custo mais de todo ativo fixo então aqui eu defino a minha data nesse caso aqui nessa transação eu colocaria junho né sei lá 30 de junho de 2014 por exemplo e nesse outro aqui eu colocaria 31 de dezembro 2013 então nessa transação aqui aqui embaixo caso seja durante o fiscal ia né nesse caso aqui eu tenho outro problema para customizar eu ganho uma customização a mais eu tenho que dizer a partir de que mês ele vai depreciar então aqui eu vou ter que também dizer o início da depreciação se é no final do exercício eu sei que o ano está todo vencido ele vai começar em janeiro o sistema já entende isso se eu coloco 31 de dezembro aqui já sabe o cara tá 31 de dezembro só pode ser janeiro mas ele não lê essa informação por meio do exercício porque existe variações do processo eu posso muito bem tá migrando ali mas eu tenho um ativo que vai começar a ser depreciado em dois três meses ele dá essa abertura eu vou passar rápido essas transações essas são as transações de input a gente já vai ver isso lá no nosso processamento a s91 eu só queria falar dessa tela aqui então nessa migração vocês vão ver que é mais fácil no fim do exercício eu preencho o valor de aquisição e o que eu gastei até hoje que foi depreciado até hoje será comprei a 5.000 depreciei mil então você vai informar aqui e aqui aparece um valor líquido simples na hora da migração se preocupa com isso então essa aqui é durante exercício agora quando eu tenho aqui é em exercício encerrado aí eu ganho mais dois tipos né eu vou ter incorporação no exercício encerrado no anterior e tenho no exercício corrente como é que funciona isso se eu fiz a migração no fim do exercício eu só preciso colocar aquela tela anterior o valor do bem e o que ele foi depreciado acabou se eu tô no meio do ano eu ainda tenho que ter então são três planilhas que você tem que fazer no meio do ano eu tenho mais dois tipos diferentes porque eu tenho eu tenho mobilizados que eles foram adquiridos no ano corrente então ele tem que tratar diferente por exemplo aqui eu tenho que descontar um valor do que ele é depressão nesse ano ainda então é mais complicado tem o valor de aquisição a depreciação ordinária e descontar o que foi esse ano ainda o sistema não lê isso aí você tem que dizer pra ele eu tô em em junho então junho são seis meses então vou pegar a depreciação mensal multiplicar por seis e colocar aqui então você tem que dar essa informação e aqui olha só quando a comparação é no exercício corrente no ano atual você ainda tem que fazer uma espécie de lançamento você tem que dar uma transação aqui colocar o movimento do imobilizado que é o sem né e aí dizer qual foi o valor de depreciação acumulação aqui é o taxa de depreciação o book de depreciação a data do ativo fixo eu tô dizendo os valores de apreciação e aqui a área de euro faz a conversão e alimentar de avaliação é aqui mas a gente não precisa se preocupar com dados gerais de ativo fixo então são cuidados e pré-requisitos lá naquele link que eu passei ele ele também é tem explicando isso aí seis depois vocês vão olhada lá só avançando aqui determinação de contas não vamos entrar em detalhes só para saber que tem aqui no final do ativo fixo aí você fala poxa depois de todo esse perrengue é uma planilha extensa ufa conseguimos então ativo fixo foi migrado rodeia lsmw foi migrado não o ativo fixo ele tem uma complicação ainda que por exemplo cliente fornecedor não tem você faz a migração de cliente fornecedor ele já alimenta a contabilidade e o financeiro o ativo fixo é diferente eu tenho que entrar na usb calcular todas as contas da 90 determinação de contas todas as contas por clássico imobilizado e fazer um lançamento nelas aqui outra transação muito perigosa que tem que estar bloqueada o asb porque a conta do imobilizado ela tem uma característica da conta de reconciliação ou seja o sistema não deixa lançar diretamente só posso lançar uma conta de ativo fixo através de um ativo fixo tem como por exemplo todo o pedido lança o ativo fixo lá fiz a revisão de faturas miro entrei gerei a fatura beleza lançou se eu pegar aquele aquele ativo fixo lá a conta dele e entrar por exemplo no fb01 que é um lançamento direto em fi em fi um fb70 ele vai dar uma mensagem de erro lógico eu tô querendo trapacear o sistema desvinculando o meu patrimônio do lançamento contábil o sistema não deixa isso aí é típico e essa transação permite isso então ela seria um fb01 de fi que lança na conta então só para migração de dados isso aí a amk ela é parecida com aquela eu consigo desbloquear por exemplo a conta ela tá aqui marcada para ativo fixo se eu pegar para lançar ela na contabilidade não posso mas se eu entrar aqui eu posso deixar em branco então eu posso usar por exemplo fb01 para uma conta de ativo fixo através da amk também outra transação só para migração de dados e agora o que interessa passo a passo é falando aqui da transação da lsmw eu tenho uma opção aqui que é muito boa por sinal né quando eu gerar documentação eu nunca fiz isso será que dá para colocar um arquivo ponto txt dentro de um documento da linha acho que doc que não dá eu vou colocar um exemplo meu que é esse aqui ó que foi meu projeto de migração de dados aqui tem algumas coisas do razão conta receber apagar mas o que interessa para nós é que o ativo fixo eu vou colocar tudo que aí fica com o modelo que vocês fazem com isso aí vocês colocam aqui nesse caminho da transação importar arquivos indica o diretório que ele tá e ele liga isso aqui é como se eles se vocês tivessem feito aqui olha acho que umas 20 15 ou 20 15 ou 20 mapeamento de lsmw completo então você já tem aí é só pegar a planilha e começar a rodar tá pronto então é muito bom isso aqui porque você não precisa de request você não precisa transportar request entre sistemas se eu pegar isso aqui do que há e jogar na produção ele vai colocar do mesmo jeito então lsmw ela tem essa facilidade então você pode importar e exportar lsm você pode no projeto o cara tá tudo pronto lá fiz a migração ó pô me dá o teu arquivinho lá pega para mim ali que eu quero levar lá para casa fazer o que com ele não guardar então é muito bom isso aí sem precisar transportar via request e aí espero que dê tempo ali a moça já falou cinco minutos então manutenção de de dados de objeto esse aqui é onde você vai fazer a gravação você vai entrar na transação vai dar o nome lá né você vai dar o nome da eu quero chamar minha planilha isso aqui é tem que entender que aqui é a transação né poderia colocar aqui o uso da transação a s01 a s01 a transação confirma aqui aí ele já liga na transação seja sai dali ele já entra na s01 você tem que ter irmãos aí é pode ter uma janela separado com uma ativo fixo que já existe na empresa para saber que campos o que aquela empresa já usa classe empresa e a set number types vai ser sempre um e isso aí é é básico e aí você vai eu não vou navegar pela transação mas ela vai passar a pedir descrição vai pedir centro de custo vai pedir valores vai pedir um monte de coisa terminou isso aqui o sistema capturou todo mundo então o que você entrou de valor aqui ele já capturou é aí vai aparecer tudo aqui em branco né aquela coisa em branco aqui vai trazer só isso aqui para vocês e o valor que você entrou que está aqui quantidade um e tal até os botões que tem gente que não usa tem gente que vai até eu mesmo confesso passei muito tempo escrevendo na mão aqui porque isso aqui eu copio para mandar para a planilha porque eu descobri aqui para que que serve isso você clica em default ele ele meu campo técnico já escreve aqui já já vai tudo então eu passei um bom tempo comendo essa bola aí depois eu aprendi faz eu não gostei da migração acho que faltou aí o campo aí não sei o que que foi eu posso repetir a gravação sem problemas aí eu não quero eu tenho um campo aqui por exemplo tem ativo fixo que ele tem é projeto tem ativo fixo que ele tem sendo de custo mas na transação a ela foi customizada lá para aceitar os dois como é que eu faço aí eu vou lá e coloco campos manuais aqui ainda posso colocar manualmente campos aqui então tem essa ferramenta aí é bem maleável feito isso eu já tenho isso aqui aqui é uma dica pessoal se digitar percento pc eu costumo fazer a minha planilha a partir dessa tela então copio toda essa tela aqui jogo no diretório e já faço minha planilha de migração faço minhas colunas os campos é isso aí já a preparação para um outro passo que a gente vai ver coloco aquele texto que tá lá não precisa digitar nada já vem e chamo os campos e caracteres veja bem é a bater uma data aqui você botou cena dado que você não botou data não tem problema você pode colocar tudo caracteres e respeitar aqui o tamanho dos campos a como é que eu acho esse tamanho você vai ter que entrar lá s11 e sair investigando né porque eu por exemplo como já fiz aqui eu tenho vários modelos então sempre puxa o meu modelinho não precisa esquentar a cabeça mas tem que também colocar o tamanho porque isso daí eu tô montando minha planilha excel eu tenho a transação é a s91 falta a meu excel que é o source a fonte e aqui eu faço a minha planilha eu transformo isso aqui de colunas para a linha eu faço o cabeçalho aqui embaixo aí eu preciso que o que usa que conhece o processo de negócio da empresa preencha para mim vai demorar vai mas tem que fazer e cada linha como falei cada linha do meu excel é um processamento da transação de criação do bem por lei tem dois já vai automático então mas tem seus filhos é aquilo que a gente fez lá né clico na opção aqui no quadradinho você pode manualmente colocar um por um você clica no quadradinho dá um contra o seu controle do excel já vem com o tipo carácter tamanho do campo e a descrição e aí fica assim no final sai isso então eu já coloquei o meu excel dentro do sistema falar e agora eu vou fazer lá o nó lembra do nozinho eu vou fazer o nó aqui dentro do dói entrei na transação tem tudo assim né ele ele mostra para mim aqui quem são os campos mapeados isso aí veio da Ola 02 veio da transação a s01 ele leu a transação a s01 mas ele ainda não sabe o que tem no seu excel ele precisa saber o que é que ele tem lá aí tem outra dica também já passei aqui né você vai aprender aos poucos você costumava clicar aqui e adicionava campo mas aí você tem um atalhozinho aqui por isso que eu crio sempre me aprendeu excel daquela primeira tela do o o percento pc porque eu chamo a minha coluna que eu poderia chamar de qualquer coisa eu chamo ela do meu campo técnico porque aqui com esse atalho lê então clico na opção alto fio de mapping aqui é só dar o enter e ele já tem uma proposta ele entendeu lá que o a nlkl né já tá lá na planilhinha que eu fiz eu coloquei a coluna do do meu excel igual o campo técnico da transação e aí ele achou automaticamente então quando eu confirmo isso aqui aí ele já preenche todo mundo aqui ó eu vou dando enter ali e ele vai lendo para mim então se tiver sem itens aqui eu vou levar pouco mais de um minuto ou dois para preencher tudo se fosse fazer um por um demorava mais isso é uma dica de processamento feito isso o item seis ali a gente não precisa ele vai automaticamente é especificar arquivos eu vou dar o caminho lá no diretório colocar isso aqui já não é mais alguma coisa técnica é mais coisa de detalhes eu vou dizer o diretório que vai meu arquivo o tipo de arquivo e aparece essa tela aqui ó eu dou dois cliques naquele campo lá ele me traz pra cá então eu digo o diretório que ele tá o nome do arquivo coloco a estrutura né uma estrutura só por tabela e posso colocar múltiplas estruturas mas isso aí já é o outro template a bonita se eu quiser via txt separado por tab ou mais comum mas o preferido você clica orders coloca ponto e coma que aí você usa o csv então você faz o excel do excel se grava ponto csv deixa aqui nessa opção ponto e com o ponto coma e ele já vai ler aquilo pra você e o resto mantém padrão e aí a gente anda com ela separei esses campos aqui que eles têm um processamento parecido né ele lê o excel né lê a planilha excel só vê se tá ok e exibe você pode conferir a sua migração antes de rodar e é mais ou menos assim né na opção rede deita e converte deita tem a mesma telinha ele aparece igual e ele vai dizer para você ó você tem eu li 39 linhas é escrevi 39 linhas até então não deu problema se dá problema ele vai dizer aqui um nosso eu coloquei uma planilha enorme só tem um aqui tem alguma coisa errada então isso aí aqui você já vai controlando ela e ele no final aparece assim né o primeiro é só para exibir os dados que tá no excel o segundo ele já exibe os dados da transação ela inclusive aparece aqui essa daqui é o mais importante se ele apareceu aqui ele vai para o sistema você pode dar um clique em qualquer linha dessa aqui por amostragem e checar o conteúdo da sua migração então esse por exemplo esse item aqui minha classe 2159 a empresa 0745 um hack de comunicação descrição do bem e por aí vai aí você olha falar não é isso aí tá certo tá certo você pega os 10 itens faz uma amostragem como quiser e aí a gente começa vamos criar o bet put session você dá o nome da pasta do bet input que você vai querer depois do processamento você pode manter ou não a pasta lá ou apagar da sm35 e aí eu vou rodar quando você clica aqui ele já traz da sm35 é o que eu costumo fazer eu posso rodar em background ou exibir erros eu costumo rodar umas 55 itens em foreground mesmo para ver se ele tá com sendo de custo criado o que é que ele tem lá você pode pular é uma pena você vai ver a tela né como se você tivesse rodando a s91 então você pode dar um barra n para pular linhas por registros ou nende para sair do processamento então eu costumo fazer o seguinte eu vou lá rodo 3 4 quando eu tô satisfeito do nende volto para essa mesma tela aí ele fica como erro aqui mas não é erro na verdade o que que isso aí e processo de novo e põe background já tá criado então vai e aí deixa se for muito longo no outro dia você pega e ver como é que tá outra dica para analisar erros são dica pessoal minha é isso foi até eu aprendi na sn né o indiano lá comentou como é que eu faço para extrair o log para saber o que que foi errado e o que foi certo porque eu tô com 100 mil itens na planilha e alguém ali tá errado eu não sei quem é e agora eu tenho essa ferramenta aqui eu consigo chegar nessa tela dando clicando aqui selecionando a minha linha da sm35 clicando em log chega aqui no log eu consigo dar um control p né control p como se fosse imprimir e chegou nessa tela aqui na verdade eu dou dois cliques aqui e eu chego aqui o control p vai levar para outra tela daqui eu consigo ver mas só que por exemplo para localizar vou ter que sair dando a barra de rolagem eu quero buscar no control f fica mais fácil digito o número do ativo fixo digita palavra erro ele me traz uma lista de quem tá errado você faz um control p aqui ele traz aqui ó ele já muda o padrão né de lv ele passa aqui para essa visão aí eu consigo usar minhas ferramentas né consigo usar um monte de coisa do totalizar posso dar um percentual pc e mandar para o excel então é uma forma de você controlar a migração e aí no final né a r01 listar o imobilizado valor de aquisição depreciação acumulada valor líquido fbl3n eu vou ver a conta contábil dos ativos fixos se lançou essa é a conferência que se faz e aí fim de papo ninguém tem alguma dúvida não só fazendo né você colocou lá exibir só erros bateu lá errado sei lá acontece muito você não sabe como acontece boa pergunta você tá lá o valor era a planilha por exemplo de um cara da colômbia colômbia não tem decimal não precisa nem dizer que o que usa mandou com decimal né aí jogou para dentro lá já bateu já deu erro aí ele tem que ver lá se dá erro você tem que parar onde tá eu costumo fazer o seguinte eu localizo quem é o imobilizado e faço uma nova planilha do que sobrou faço minha nova para ele começa um novo 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 lsmw porque ela já foi tá pronta como é só vou aquelas últimas partes aqui você volta aqui eu volto nesse ponto aqui né coloco lá eu já tenho a minha eu coloco minha planilha dentro do diretório e faço a leitura dos dados né converter os dados isso que é o importante para o sistema ler e aí faço de novo quer dizer toda vez que der erro você recomeça do ponto 7 toda vez que der erro nunca encontrei limite não 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 eu diria pode ser que tenha mas eu diria que não eu nunca encontrei eu já fiz isso aí até para 60 mil itens o excel tem limite também né não tem mais nunca encontrei limites aí ele demora quanto mais itens demora mas eu nunca encontrei limites é até uma boa pergunta pode ser que tenha mas eu nunca encontrei eu não tenho certeza eu não tenho certeza a princípio é limitada né porque se você vai migrar por exemplo não pnl tem mais conta de resultado é bem maior que isso aí se você encontrar algum erro de passe para o registro seguinte via bap sim é a vamos dizer assim o lsmw inteligente né quem fez lá foi o argentino que estava no projeto carabap então ele dá inclusive ele dá um relatório no final ele desenvolveu um relatório aqui você quando faz aqui essa etapa converter dados ele vai convertendo vai aí demora muito demora três quatro horas então porque também é muita coisa no final ele aparece uma lista de saída até com aquela luzinha verde amarela vermelha e aí ele faz dá para brincar muito aqui e aí ele ele dá ali né ele fala inconsistência tal e tem tal e ele faz o que você quiser é muito legal inclusive até é teve um cara que falou que fez né tem uma opção aqui que eu abro eu clico aqui e eu coloco mais um item aqui que é para ver o código que fica né porque isso aqui na verdade ele constrói um programa de esforço repetitivo se vai um desenvolvedor ali copia aquele código fonte você pode fazer um programa em cima do que você mapeou aqui então tem muita gente fala que não presta porque tem muito select select em cima de select enfim é uma opção sei até que ponto ajuda então é basicamente isso toda vez que você bateu ali você tem que ter você tem que ser organizado é não é fácil não dá muito problema isso aí se for organizado ou seja é eu costumo fazer minha pastinha é primeiro processamento coloca minha planilha lá o que foi eu coloco é itens né que não que foram rechaçados eu vou lá no control p e tal e pego eles e tiro da minha planilha e vou ver o que é que tem e sigo lá então e aí eu volto lá para o item 7 e recomeço tudo de novo processamento para não perder nada ao mesmo tempo que você vai fazendo isso você já vai tirando os saldos né você tem que ter na um controle dos saldos do que você está lançando ali então se você for organizado mesmo não dá problema agora se tiver fazendo migração de ativo fixo vendo um monte de coisa como é de costume tem uma grande chance aí de dar uma série de problemas mas o ativo fixo tem uma vantagem ele aceita tudo né eu costumo dizer o ativo fixo aceita tudo eu migrei foi tudo errado e agora não precisa jogar nada fora você faz uma lsmw de modificação tudo que você colocou ali dentro se você gravou o número do imobilizado a empresa dele tudo que está lá dentro você muda então eu posso tirar um relatório pelas tabelas do que eu migrei e depois mudar tudo aconteceu também uma vez fiz uma migração não sei o que aconteceu que a coluna do valor deu um pulo para frente lá e quer dizer um tava com o valor do item da frente ou seja mexeu em tudo eu fiz o lsmw só para valor ele atualizou só os valores ficou bom agora até quando eu podia ter colocado aí foi me lembrei agora até você rodar a primeira depreciação se você rodou a primeira depreciação zoou tudo não tem mais jeito então não mexam assim não nunca rodem uma depreciação sem que a migração esteja completa senão ele fecha certos campos lá outra coisa fiz a migração não gostei eu jogo tudo fora porque não é contábil isso aqui aí eu não vou perder tempo aqui atualizando o valor eu tô com uma carteira de 30 mil você joga tudo fora tem uma transação que elimina o imobilizado é recém criado então eu descarto todo o bondo e faço de novo então o ativo fixo ele é muito fácil por causa disso não, fácil não é a palavra correta mas ele permite que você faça correções coisa que é mais amigável muito bem muito bem já por exemplo um fornecedor conta de resultado conta contábil o que lançou nunca mais sai dali então é muito complicado o lançamento contábil ele é eterno então lancei errado o estorno é um lançamento igualzinho com sinal trocado e fica aquela sujeira no sistema né então obrigado a todos pela presença espero ter ajudado aí é por favor fique à vontade aí pra anotar meus contatos né e aí vou disponibilizar o mais rápido possível essa documentação na rede na comunidade e aí vocês vão ter acesso a todas essas telas aí que a gente viu alguma pergunta pessoal tem empresas que não estão que eu já trabalhei que não deixam você fazer esse ender é verdade porque por exemplo é uma transação que multiplica o erro né se o cara ficar na mão errada você pode zoar todo o sistema e você precisa dar acesso também é a transação s91 a transação de migração se você for fazer isso aí tem que dar acesso pra pessoa o seu perfil tem que acessar aquela transação então já começa a complicar mas o mais comum empresa é o que fb01 lançamento por exemplo vou lançar folha foi até uma sugestão que eu já dei em vários clientes poucos aceitam ah você vai desenvolver um programa de folha o que é o programa de folha dentro do contábil eu vou lançar as minhas rubricas lá o passivo contra as contas e vai o resultado ou se o resultado já foi de outra forma pela própria o departamento de compras que é a geração da fatura a pagar então você só vai fazer conta contra conta é um lançamento contábil puro é a folha fala você não quer gastar um tostão você vai fazer um programa do zero tem que contratar a BAP pra fazer você faz o LSMW deixa no departamento específico que sabe mexer e vai funcionar igualzinho então na Atos eles fazem eles ficaram fazendo porque tinha um programa global só que aí vem o problema lá eles não liam filial e o Brasil tem filial que é o CNPJ subnúmero então o cara teve que adaptar o template global global Brasil e aí você entra naquela linha de templates e pede autorização pra mexer no programa global ninguém quer mexer o cara falou quer saber vai ficar no LSMW mesmo tanto que depois eles mexeram no programa e o pessoal continua com a LSMW já estou acostumado vai está mapeado então é uma opção mas é difícil você falou tem toda razão raramente tem usuário que mexe nisso aí muito raro que mexeram no programa